Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa Esse é o DJ Furi, sucesso com a mulherada Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o Furi foi se apaixonar Então desce, que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magito Taca, 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 sapererê Desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco a magia e tu taca, sapererê Desce que desce de perna aberta, que desce de perna aberta Que eu te taco a magia, tu taca sua ferereca Então desce que desce de perna aberta, que desce de perna aberta Que eu te taco a magia, tu taca Legenda Adriana Zanotto